Um homem que já era procurado pela polícia foi preso. Ele disse que cometeu o crime para vingar a morte do filho. Já a família da vítima disse que ele era inocente. Um dos suspeitos de 41 anos foi conduzido para a audiência de custódia depois de ser autuado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A ação criminosa teria começado no bairro do Conjuto Beramar, em Paulista. Rafael Gabriel Pereira Lopes, de 26 anos, estava na rua Cairo e morreu após ser baleado quatro vezes. Os tiros atingiram o tórax e a perna. Segundo uma familiar que não quis se identificar, três suspeitos chegaram na rua em um carro e atiraram mais de 15 vezes. Meu sobrinho, ele foi uma vítima fatal, né? Ele ontem foi assassinado à noite, na rua que mora. Ele foi inocentemente assassinado. Não sei o motivo, certo? Eu creio que ele não era um alvo, né? Eles foram atrás de outro alvo e no momento ele estava na hora errada, no local errado. Foi na rua Cairo, no Conjuto Beramar. Então teve um tiro, o teio, né? Chegou um carro lá atirando do nada, terceiro atirando do nada. E aí as balas pegaram ele. E ele não resistiu. A pessoa correu para a UPA e faleceu. Depois da morte do homem de 26 anos, os suspeitos fugiram no carro. Chegando no centro de Paulista, eles abandonaram o veículo e roubaram outro carro. A polícia militar encontrou os suspeitos e deu ordem de parada. Mas eles desobedeceram, aumentaram a velocidade e atiraram contra os policiais. Houve troca de tiros. O carro em que os bandidos estavam bateu em outro veículo. Eles desceram e tentaram fugir a pé. Mais dois dos três criminosos foram alcançados. Uma mulher, que é suspeita do crime, foi ferida no braço e deve passar por cirurgia no hospital Miguel Arraes. Um homem armado foi levado para a delegacia, junto com o veículo roubado e o material apreendido. Ele já tinha passagem pela polícia e admitiu a autoria dos crimes. Disse que o motivo foi vingar a morte do filho. O suspeito ainda falou que antes já tinha cometido dois homicídios. Ele tinha mandado de prisão em aberto.